Olha quem está aqui. Coitado, mano. O que é isso, irmão? Bom, pessoal. Eu matei um dragão e aqui, ó, eu vou até deixar marcado, galera, duas caveirinhas porque aqui tem mais dois dragões. E aí eu vim pra cá, ó, pra esse cantinho que eu desconfiava que ia ter aqui um cárcere. Então a gente vai fazer esse cárcere agora. Hum... Já vi que vai ser injusto isso aqui, velho. O que é que eu disse? É, é. O que vai ser, velho? O que é que você�ionaliu? Ele está orando assim. N Freunde! A gente não deixou para eles. Vamos lá. Eu desisto, desistindo em 3, 2, 1. Não rolou e nem vai rolar. Não vou tentar, o bicho é apelão da porra, velho. Vou colocar uma caveira aqui, porque, né? Que apelação, velho. Agora, meus amigos, o seguinte, eu tentei o cárcere perpétuo aqui, sem chances. O bicho é muito forte. A gente vai fazer uma rota aqui agora, pra ver o que que tem aqui embaixo. Ih, isso aqui. Mano, quanto mais eu rezo, só me aparece assombração, velho. Pera de Forja, 8. Sai de mim, bicho. Ô, bicho, filha de uma mãe, velho. Pera de Forja, 7. Boa. Isso me interessa demais. Pera de Forja, 6. Bom pessoal, o que aqui rola? A gente veio aqui nesse cárcere e o inimigo aqui tá muito forte, deixei pra fazer depois. Eu acho que não dá chance. Desci aqui embaixo pra ver o que tinha e aqui tem uma torre de mago. E aí tem que achar as tartarugas, então eu nem vou lá agora também não. Vou deixar pra voltar depois, coloquei umas marcas no mapa. Então aqui a gente tem marcas dessa torre pra voltar. Aqui tem um inimigo chato que é aquele cachorro vermelho que ele é difícil de enfrentar com Milly. Aqui tem dois dragões pra gente matar depois e pegar os corações deles. E o inimigo chatão, chatão aqui pra gente fazer no cárcere. Seria que tem um vento muito suspeito, solitário aqui, que depois eu tenho que tentar explorar o que tem nesse vento aqui. Que é aquele vento que sopra o cavalo pra cima. Agora, a gente vai descendo um buraco esquisito aqui, que fica dentro da catedral de Mano Celes. Vamos ver o que tem aqui. Se é que dá pra descer, né? Dá pra descer. Só tá meio ruim de olhar, né? Ah, menos mal. Olha a Honey aí, mano. Toda ensanguentada. Isso não é bom. Ih, tô sentindo uma treta. Hum, tô sentindo uma treta. Hum, tô sentindo uma treta. Hã? E aí, Rani. Somos amigos, né? Amizade pura. E aí, ela se foi e deixou um item. Espada grande da lua sombria. É, Moonlight? Ela perde 38 de inteligência, mano. Pô, pra quem tá jogando com build de inteligência, que maravilha, hein, velho? Tá aí. Quest da Rani completa. Deixa eu ver se consigo equipar ela aqui, só pra gente te mostrar mesmo. Infelizmente, minha build não é focada em inteligência, a não ser que eu realoque os meus atributos. Bom, pessoal, agora que a gente pegou lá a Moonlight com a Rani, e meio que encerrou ali a conversa com ela, a gente voltou aqui pra torre da Rani. E vamos lá, trocar uma ideia. Vocês já estão ouvindo a voz de alguém aqui, né? Vamos lá, trocar uma ideia. Olha esse escudo. Bom, vamos procurar aqui, ver se a gente encontra quem que tava conversando. Olha quem tá aqui. Coitado, mano. O que é isso, irmão? O que foi, mano? Que maravilha, hein? O Blade, nós éramos amigos, velho. Amigão, cara. Blade. Nós é brother, mano. Calma, mano. Calma, você está muito nervoso. Você está muito nervoso. Minha estratégia não dá mais certo nele, velho. Ele tem um terceiro golpe ainda. Minha estratégia não dá mais certo. 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 Você não é tudo isso não, meu amigo Já peguei sua manha Te mato Tranquilo Eita, ferro Nossa, mano Calma Calma, mano Você tá muito nervoso Oh, vai chamar amigo, velho Aí é apelação, hein Ah, mano Com amigo fica fácil, hein Oh, para, mano Com amigo fica fácil Mas cadê o maldito, velho Vem cá agora Só nós dois, Blade Vem cá Vem cá, meu amigo Vem cá Cai dentro Tá fugindo? Tá pensando o que, mano? Tá pensando que eu não sei lutar, não, mano Também sou Great Sword, rapaz GG, meu amigo Opa Vem lá Ó, rolamento, ó Para ficar mais estiloso, ó GG Oita porra GG, Blade Boa Boa luta Espada de grande... Ah, que delícia, mano Que delícia Vou usar isso aqui em sua homenagem, Blade Ó, ó Ah, moleque Que delícia, cara Grevas de Blade Ó, que coisa chique Manoplas de Blade Manoplas de Blade Ó Moleque Se liga No estilo A única coisa que eu não vou usar Talvez Seja a sua cara Mas agora eu sou o Lorde O Lorde Foda que ficou pesado, né, mano? Tá aí Mordelapse acaba de derrotar Blade Eu não queria ter passado por essa batalha Mas você quis, né, velho? Eu queria ter você como aliado, né, mano? Você que escolheu essa luta Vamos lá Deixa eu ver aqui Vai ter que ser um escudo meio... Escudo cariano Ah, que delícia De 7, mano Vamos dar uma olhada na sua espaduna Ah, espada Grande e real Eu vou querer usar essa aqui, cara Eu vou querer usar essa aqui Se bem que ela tem inteligência também Hum, 112 mais 36 Bom Eu não sei se eu vou ter itens pra upar ela o suficiente Mas a gente vai ver isto agora mesmo Vamos seguir em frente Agora a gente vai no ferreiro Que fica ali na frente da estrada da mansão Aqui perto das ruínas do território real Oh, there you are Eu expresso a minha maior gratidão Você e apenas você Você foi o verdadeiro campeão de Lady Rani Parece que eu me tornei o novo Blade, né Parece que o Blade era o protetor dela Unthinkável How could Blyth How did he break free from his cell? No More importantly Blyth became a curse that plagued Lady Rani E até mesmo com a maldade Dê-lo a ela Eu fiz uma desigualdade E eu pensei Eu sou um consulador capaz Eu vou se encontrar com você Nessa vida Quando eu faço Eu só espero Que você acertei minha desculpa Olha só Na verdade É ele que vende Ele vende Pedras Brazão de filigrama de milhões de pontos de mana Consumidos pelas habilidades Olha velho Ele vende as pedras Ah não, ele vende as rojas sombrias Não Não Eu queria era da outra Beleza Deixa eu ver se ele fortalece Aqui A arma do Blade Só pra eu ver aqui O que que pede Na verdade A Moonlight Essa aqui né Ela pede o que? Fortalecer Pedra de forja sombria Opa Vou fortalecer Beleza Tô sem grana né Deixa eu usar umas runas aqui Vamos lá Fortalecer a arma Vamos Cadê a arma dele? Vamos lá Mais dois Mais três Mais quatro Vai pedir a pedra quatro Mais cinco Eu não tenho a pedra de forja sombria Seis Ataque dela nesse ponto Tá duzentos e nove Mais noventa e um E pede vinte e dois de inteligência Vinte e dois de inteligência Eu tenho quanta de inteligência? Tenho Quinze Dá pra eu mudar Lá na Renala E pegar os pontos Que eu usei em destreza Que eu não tô usando Acho que eu vou fazer isso Vamos lá Vamos descansar aqui do lado Oxi O que que é isso Velho Oxi Não acredito O que aconteceu Mano O que? O espírito do Blade? O cara que tava lá no cárcere Que a gente tentou enfrentar Sino de G Helmo de espelho de G Mano Ofereça as gêmeas idosas Pra ter acesso A um novo item E o Helmo de G Caraca Coitado velho Quem matou ele mano? Foi aquele cara Do cárcere Será? É igualzinho A arma dele Não Na verdade Veio uns caras aqui Atacar ele Coitado Pobre Coitado Velho Bom pessoal Agora que a gente Fechou ali Entregou o sino de G Lá pras velhotas Eu vim aqui Pra essa área De Nócron Mais especificamente Aqui na Floresta Ancestral Eu vou tentar Matar Um cara ali Que Ele é muito difícil Mas é provável Que ele nos dê Que ele nos dê Uma pedra sombria 6 Se ele me der Uma pedra sombria 6 Eu consigo Upar a arma do blade Até o O nível Eu consigo Upar a arma do blade Até o nível 8 Então a gente vai tentar E vamos ver se vai dar bom ou não Fica numa área Que é meio Meio complicada Segue aqui pra frente Que tem uma graça Descansa nela Vem pra cá Arqueoduto de Siofra E o cara que a gente tem interesse em matar É aquele cara ali Ele é um cavaleiro do crisol Lanceiro Mago É tudo ao mesmo tempo Mas primeiro Elimina Esses Esses carinhas aqui Pra evitar Que eles te matem E agora Vou usar aqui Um Elixir E vai começar A brincadeira O cara não vai deixar Usar item não é O cara não vai deixar E aí O cara não vai deixar E aí Ih, começou a apelação. Vai precisar de muito mais que isso, meu amigo. Agora sou outro Leps. Já estou treinado nessas suas magiazinhas. Vem, 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 vem. Eu tenho medo não. GG, mano. Aqui é outro Leps, cara. Me respeite. Pedra de Forja Sombria 6. Está aí. Está aí. Devidamente farmado. Pronto, conseguimos a Pedra de Forja Sombria 6. O que a gente vai fazer? Tem até um outro Cavaleiro ali. Será que eu tanco ele? Eu estou abusado. Sou um cara abusado. Venha cá, venha cá, meu amigo. Eu sou abusado. Venha cá, venha cá, venha cá. O cara não me... Olha o cara. Venha cá, vou te mostrar aqui. Tome. Deixa eu mostrar que a estratégia vence a força. Tome. Aprenda. Pode vir. Oh, passou. Morreu. Caiu. Easy, boy. Easy. Easy. Simples assim, meus amigos. Estratégia vence a força. Nunca desista dos seus sonhos. Às vezes, tudo que você precisa é só de uma boa estratégia, velho. Simples assim. Aí. Olha que coisa linda. Olha que escudo maravilhoso agora a gente tem. Que isso, mano. É outro patamar. Tá aí. Cavaleiro do Crisol derrotado. Bom, pessoal. Pegamos lá o escudo do... Do Cavaleiro Crisol. E pegamos a Rona Sombria 6. Agora o que eu vou fazer é vir aqui na Renala. E vou renascer. Vou renascer. E vamos redistribuir os nossos pontos. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou tentar colocar os 22 de inteligência lá para a arma do Blade. Que pede. Vou colocar... Acho que estava mais ou menos isso. Vou colocar um bocado aqui em força. Que estava... Acho que estava em 50. Deixa eu ver aqui. Desse 3 eu vou deixar bem baixo. Talidade eu não lembro quanto estava. Acho que estava em 34. Fortitude. Tem que dar uma investida boa. Deixa em 25. Vou deixar a fortitude em 25. E... Deixa eu ver aqui. Ataque está em quanto? Está em 50, né? Deixar mais ou menos assim. Pronto. Renascemos. Agora eu consigo usar a arma do Blade. Que é essa daqui. Ela perde 22 de inteligência. Ela perde destreza e 18. Puta merda, velho. Quanto que está a minha destreza? Preciso de dois níveis de destreza. Tá. Ficou faltando dois níveis de destreza, então. Vou dar uma farmada e upar esses dois níveis de destreza. E a gente... Vai continuar. Seguinte, galera. Para equipar a espada do Blade, né? A gente ainda precisou de um pouquinho mais de destreza. Então... Ela pede, basicamente, 26 de força, 18 de destreza e 22 de inteligência. Então a gente vem naquele local aqui do farmzinho, tá? Na estrada do Penhasco. Que eu já mostrei lá no canal. Tem um vídeo à parte. Aqui, inclusive, tem um passarinho que eu não mostrei lá no vídeo. Que você dá uma flechada nele, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu chegar mais perto. Ah, o maldito não... O maldito agora está meio longe. Vou mostrar aqui rapidinho. Você dá uma flechada nele, ó. O maldito, velho. Está protegido pela árvore. Olha lá, ó. Ele fica doido e se mata. Então, beleza. Aí eu peguei só os pontos necessários aqui para a gente fazer... Subir a destreza 18. Agora eu só vou lá no ferreiro. Vou fazer o aumento... Da arma do Blade para a gente equipar ela. Vou lá na mesa redonda fazer isso. Vamos aqui agora, pessoal. Vou vir aqui na... Na mesa redonda para a gente fazer o aumento da arma do Blade, tá? Então... Basicamente... Ela é essa aqui, ó. A gente conseguiu a Pedra de Forja de Sombria 6 matando... O... Aquele lanceiro que é o Cavaleiro do Crisol. A Pedra de Forja de Sombria 7 a gente conseguiu explorando, né? Já está em um dos vídeos. E a Pedra de Forja de Sombria 8. Eu consegui também explorando na Quest da Honey. Agora já deu para ocupar ela no mais 8, então. Ela está 258 mais 126 ali. Ela tem um dano mágico também. Vamos equipar ela aqui agora. Tá aí a Bruta, ó. Bruta... Eita, ficou pesado. Ficou pesadaço. Vou tirar um pouco aqui da roupa. Tirei o bracelete e deu para a gente ficar com o rolamento normal. Bom pessoal, agora que a gente já fez o nosso aumento, como é que está nosso status? 37 de vitalidade, 53 de força, 28 de fortitude, 21 de destreza, 22 de inteligência. E... Estou com a espada grande real, que é a espada do Blade no mais 8. O meu escudo de Cavaleiro Cariano está no 7. E eu estou usando só o peitoral e as pernas por enquanto, para a gente conseguir ter um rolamento normal. Agora, a gente veio aqui, ó. Para o poço do rio Aincel. Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa área, só para ver o que tem. Amigo, amigo... Amigo, amigo... Valeu, amigos. Vocês são amigos. Amigos. Imitação da graça. Temos formigas para todos os lados. Não queira brincar com formigas, viu? Elas não são nem um pouco amigáveis. Quando você vê formigas, só corra e role. Pera de Forja 3. É uma cilada, Bino. É uma cilada. Estamos presos. Calma. Está tudo sob controle. Está tudo sob devido controle, galera. Não façam isso em casa, tá? Não façam isso em casa. Está tudo sob controle. Foi tudo calculado. Vagalume de prata. Mano do céu. Pera de Forja 3. Amigas. Amigas. Eu não estou invadindo o território de vocês. Eu só estou passeando. Aqui é a amizade. Eu voltei para trás. Eu voltei para trás ou aqui é um lugar novo? Parabéns para mim, velho. Parece que eu voltei. Calma aí. Calma aí. Não sei se esse lugar é espelhado. Está parecendo que eu voltei para o início. Não. Parece um lugar novo. Opa. Achamos um local novo aqui. Aê, garoto. Opa. 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 Olha. Que da hora, velho. Mapa do Rio Ancel. Uh. Que da hora. NPC. Caraca. Olha onde esse NPC está, velho. Você tem que vender alguma coisa boa, né filho? Não precisa esconder desse jeito. Livro de receitas do guerreiro Nômade 6. Cinzas da Guerra Perdida. Livro de receitas do perfumista. Expande o repertório de produção. Máscara de ferro do prisioneiro. Cinzas da Guerra Perdidas. Vou comprar. Realize a absorção na Igreja dos Votos. Bom saber se precisar. Usa PF para causar uma explosão gravitacional. Usa PF para emitir uma onda de choque gravitacional. Tá aí, ó. NPCzão muito louco. Olha o Rio Ancel, mano. Que doideira, velho. Quando você pensa que você já fez de tudo, mano. Você descobre que você não fez de nada ainda nesse jogo. Nossa. Aqui, velho. Nessa parte de baixo que deve ter um monte de segredo, velho. Aqui. Nesse lugar. Que doideira. Você cai no... Meu Deus, velho. Chega dói a cabeça. Se você for pensar todos os lugares que você pode explorar aqui, mano. Chega dói a cabeça. Bom. Vamos dar uma bisolhada aqui. Se tem algum caminho aqui. Tem um rio para lá, né? Ó. Tem uma graça ali, velho. Os caras fizeram um fucking caminho. Opa. Tá com o cara que tem boss por aqui, por perto. Olha esse lugar. Caraca, velho. A gente chegou naquela mesma estátua. Só que por outro caminho. Uma estátua similar àquela que a gente encontra. Eu acho que aqui é boss, hein? Hum, hum. Que beleza. Eu tenho que enfrentar esse bicho agora. Sem cavalo. Ah, que beleza. Eu tenho que enfrentar esse bicho. Hum, hum. 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 Calma, que eu vacilei. Calma, que eu vacilei. Eu Fico com ele esse. Olha ali esse poder, velho. Nossa o cara ficou de raio. Agora né. matei GG lança relâmpago soldado da linhagem do dragão de Noxtella eu usei quatro vezes minha weapon art só na tranquilidade e deu bom cara Caraca Lírio do Vale Fantasma grande ô louco que luta o e e Legenda Adriana Zanotto